Olá pessoal, hoje estamos com o podcast da UAB Caxias, questão de ordem, com o tema advocacia pública. Vamos falar hoje aqui sobre as carreiras jurídicas, as diversas carreiras da advocacia pública, vamos falar sobre atuação, competências, vamos falar sobre algumas histórias aqui, desafios, êxitos, conquistas, vamos trabalhar de uma forma ampla esse tema e para isso estou com alguns convidados aqui, o colega Rafael, procurador do Estado aqui em Caxias do Sul, também o colega Tiago, procurador da Fazenda Nacional aqui em Caxias, também aqui a colega Caroline, advogada da União aqui em Caxias e estamos fazendo esse evento com patrocínio da AR Master Sul, assessoria documental e gostaria de iniciar esse bate-papo então já lançando aqui inicialmente, eu tenho muita curiosidade, eu tenho muitos assuntos, eu queria fazer muitas perguntas, na verdade podemos nos reunir um dia para um bate-papo longo sobre isso né, mas eu quero iniciar aqui conversando com meu amigo Rafael, Rafael Orozco, procurador do Estado aqui em Caxias do Sul, nós temos uma vivência né Rafael, o que me trouxe a Caxias do Sul foi um concurso de assessor jurídico da Procuradoria do Estado, então eu agora em, completei recentemente 20 anos de procurador do município em Caxias, mas eu fiquei 11 meses trabalhando como assessor jurídico e quem era o chefe da Procuradoria do Estado aqui em Caxias do Sul era o Rafael, isso foi lá em 2002, então Rafael, começa falando Rafael, quem é o Rafael, de onde é que vem, como é que entrou no concurso? Tá certo, Eduardo, primeiro é um prazer né, como tu lembraste, foste assessor da Procuradoria, o nosso primeiro, glorioso, primeiro assessor jurídico, hoje o nome é analista jurídico da Procuradoria Geral do Estado em Caxias do Sul, foste muito bem classificado e a vaidade não te permite, mas eu te represento e depois passou em primeiro lugar no concurso, curso de Procurador do município, né, já tá aí há 20 anos como Procurador do município, então é um grande prazer aqui também com a doutora Carolina e doutor Thiago compartilhar aqui esse ambiente. O Rafael Orozco é um Procurador do Estado já há 23 anos, natural de Porto Alegre, né, ingressei na PGE em 2000 e vim direto, eu tive uma, os astros, né, se alinharam e eu consegui, vir para uma cidade, porque geralmente a gente vai para longe, né, quando passa nos concursos, mas aí abriram algumas vagas e eu consegui vir para Caxias e aqui permaneço, apesar de ser natural de Porto Alegre, eu costumo brincar aqui com os gringos de Caxias, que eu já tô há tanto tempo aqui que eu até me acho direito de fazer piada de gringo, né, já me considero um gringo em Caxias do Sul há 23 anos, né, na atividade da Procuradoria-Geral do Estado e acho que por enquanto é isso, né, para não monopolizar, para não correr o risco de monopolizar, né, promover os demais aí para saber de onde é que são. Isso, vamos começar assim então, né, falando um pouco de si aí, como é que chegou aqui. Pois é, é, primeiramente agradeço aí o convite para a gente falar um pouquinho da advocacia pública, é tão bom falar daquilo que a gente faz todo dia e gosta de fazer, pelo menos para mim, eu lembro que quando eu comecei a fazer concursos públicos, né, primeiramente, né, sou de Natal, eu acho que vocês logo iam perceber pelo meu sotaque totalmente diferente dos outros três, que eu não sou daqui, do Rio Grande do Sul, né, vim de Natal, Rio Grande do Norte e dia 20 de julho eu completei 10 anos aqui em Caxias do Sul. Mas quando eu fazia concursos públicos, depois que eu me formei, eu fiz mais concursos públicos para magistratura, eu tinha o sonho de ser juiz, e depois de algum tempo, né, depois de vários concursos eu comecei a ir bem melhor, né, comecei a passar na primeira, segunda fase, terceira fase, alguns concursos de juiz, mas não aprove a Deus, enfim, que eu não passasse nesse concurso que eu estava bem próximo de passar lá em São Paulo, e ao mesmo tempo, né, paralelamente a esse concurso, a esses concursos que eu estava fazendo de magistratura, eu fiz um concurso que não era de magistratura, que era de uma matéria que eu gostava, procurador da Fazenda Nacional, né, como a gente deve falar daqui a pouco, atua muito com direito tributário, e eu não sei porquê, né, é meio louco, né, gostar de direito tributário, eu não sei quem de vocês atua com tributário aqui, mas gostar de tributário é meio louco, nem sei se eu gosto, na verdade, mas enfim, né, o fato é que eu abri uma exceção, daquele sonho de ser juiz, eu abri uma exceção, não, eu vou fazer o concurso para procurador da Fazenda, e estou aqui, há 10 anos, né, e não... Veio direto? Vim para... Lotação inicial... Lotação inicial Caxias do Sul, né, a gente tomou posse em Brasília, enfim, e lá em Brasília foram designados, né, todos os colegas para o Brasil inteiro, e eu vim para Caxias do Sul muito feliz, porque eu gosto do frio, né, apesar de vir de Natal, mas eu sempre gostei do frio, queria, né, ter a experiência de morar numa cidade um pouco mais fria, em relação, pelo menos, ao clima, né, e eu vim para cá muito feliz, e me realizei na carreira, né, a gente talvez tenha a oportunidade de falar aí durante o nosso podcast, mas o fato é que eu esqueci daquele sonho de ser juiz, hoje em dia eu vejo que não, foi bom, foi bom não ter passado naquele concurso, e que era o que eu estava mais próximo de passar, que eu fui para a prova oral, e teve, enfim, não vou contar aqui que a história ia demorar 3 horas para contar essa história, mas o fato é que eu estou no lugar certo, e eu me realizei na carreira, lógico, complementando, né, eu também sou professor universitário, né, também dou aula de direito tributário, direito constitucional, e um com o outro, né, me torna um profissional muito realizado, acho que é isso, por hora, é isso. O Tiago, nós temos uma, algumas coisas que nos identificam, e uma delas é paixão por carro antigo. É verdade. Ele tem um carro antigo, eu tenho um carro antigo, e de vez em quando a gente fica, ó, vai ter tal evento, vamos lá, vamos levar o carro. E a doutora Caroline, a Caroline já faz mais tempo que está próxima da gente na UAB, a gente já teve um outro evento, outro evento não, Então, nós tínhamos reuniões mensais da Comissão da Advocacia Pública, e ela participava, com o Sérgio Ney também, né, queridão. E, então, quem é Caroline, de onde vem, como é que é essa história? Primeiramente, obrigada pelo convite para representar a Procuradoria-Geral da União, A Comissão de Advocacia Pública da UAB é sempre nossa parceira, e eu sou natural de Farroupilha, ingressei na Advocacia Geral da União em 2005, inicialmente fui atuar em Santa Maria, lá permaneci por um ano, atuando na área de militares, uma atuação bem interessante, né, e depois, então, migrei para Caxias do Sul, e aqui estou, até hoje, e o tempo passa muito depressa, né, eu me recordo do curso de formação, parece que foi ontem, e passa muito rápido, e a gente tem essa sensação de olhar para a carreira como algo, como uma carreira muito nova, né, muito jovem, que ainda é, e, ao mesmo tempo, há um prazer de ver que nesse curto período de tempo, né, nós conseguimos avançar em muitas coisas e ter uma maturidade, né, então, isso é bem prazeroso, assim. E, antes de ingressar na AGU, eu tive atuação em outros órgãos públicos federais, como estagiária, também fui servidora do Tribunal de Justiça, no primeiro grau, mas o sonho, assim, sempre foi de entrar, né, numa carreira federal. E alguns amigos me apresentaram à AGU, alguns amigos que eram concurseiros e faziam concurso para a AGU, e falavam muito bem, e acabaram, né, me apresentando de modo que eu fui me aprofundar, ah, vamos ver o que é essa instituição. E não fiz muitos concursos, né, fiz poucos concursos, confesso, e, assim, o meu primeiro concurso para a AGU, eu ingressei. Então, eu acho, assim, eu sempre digo, né, eu acho que a AGU me escolheu mais do que eu escolhi a AGU, e eu sou muito realizada, assim, eu vejo que eu realmente consegui encontrar a profissão certa, porque sempre trabalhei com direito público, tanto nos estágios, como no TJ, então, é muito prazeroso poder fazer o que se gosta. É interessante, Eduardo, a Caroline usou uma frase que eu ia falar em função da fala do Tiago, que mencionou, que acabou sendo escolhido pelo concurso, né, de certa forma, porque tinha o nosso amigo, que hoje está em Porto Alegre, procurador de Estado, Milton Tchepo, e ele repetia reiteradamente essa frase, é o concurso que te escolhe, não é tu que escolhe o concurso. Porque eu também, eu era concurseiro, né, eu tive alguns cargos antes de ser procurador de Estado, cargos de nível médio, de nível superior, já andei por todas as esferas, todos os entes, e acabei sendo procurador de Estado, e eu não me vejo fazendo outra coisa. É interessante isso, que eu jamais pensava em ser procurador de Estado, aquela tendência de a gente ser um pouco, se subestimar, os meus melhores professores na URGS, que eu considerava, eles eram procuradores de Estado. E eu olhava, não, mas se eles são, eu jamais vou conseguir ser. E acabei, por uma feliz coincidência aí do destino, eu acabei virando procurador de Estado, advogado público, e sou muito realizado, e eu tenho a impressão que todos nós aqui somos, porque a gente é advogado, é advogado de um cliente só, advogado público, mas a gente tem esse espírito, com muito mais liberdade, eu acho, a gente tem uma condição de liberdade maior do que uma função nobre, sem dúvida nenhuma, de magistrado, de promotor de justiça, mas é muito mais específica. E nós, como advogados, a gente tem um poder, pelo menos, a gente até vai falar dessa questão da autonomia, uma possibilidade de pensar, ampliar um pouco os horizontes, para ver o que é o melhor para o nosso cliente, e também, como eu vivo dizendo, a gente acaba exercendo uma função de auto-executivo da administração pública, porque a gente é o advogado público, mas a gente também é um servidor público bem graduado, e que nós temos obrigação de trazer a virtude que nos trouxe, nos levou a passar no concurso, para dentro da administração pública, que é muito criticada. Então, eu acho que é isso que, no final das contas, acaba nos realizando. muito legal. E eu, falando de mim, eu também fui concurseiro, também desejava magistratura. Na verdade, eu tive aquela época de olhar concurso pelos editais, pela remuneração lá. Ah, esse aqui, esse aqui não. E eu me lembro que eu passei nesse concurso para assessor jurídico, mas quando eu cheguei aqui, eu lembro de ter feito em oração, assim, para Deus. Ah, eu não quero ficar nem um ano aqui nesse carro, eu quero algo um pouco melhor. E depois de alguns meses, abri o concurso para procurador do município, fui lá me informar sobre o cargo, tudo e tal. Fiz o concurso, passei, e eu acabei apresentando o meu pedido de exoneração ali, para vocês aqui, com 11 meses de serviço. Aos 11 meses, eu fui lá e entreguei a minha carta de exoneração. Foi uma experiência muito legal que eu tive. E uma coisa que me marcou muito, dentro desse tema aqui, foi uma fala tua nas nossas festinhas de aniversário lá da PGE. Não me lembro exatamente qual é a situação lá, mas sempre tinha os discursos. E eu me lembro uma frase muito forte, talvez hoje tu vá renovar ela. Onde o Rafael dizia assim, eu nasci para ser procurador. E eu, que ainda olhava muito ao redor, nasceu para ser procurador. Não quer ser juiz, não quer ser não sei o quê. E aquilo me marcou. De repente, eu entro numa procuradoria de município, e eu sou o procurador, e eu começo a desenvolver atividades típicas do cargo. Poxa, estou gostando. E aquela frase dele sempre, será que é isso? Será que eu também penso assim? E, de fato, hoje eu me identifico muito, são 20 anos, e eu nasci para isso. Poderia sim desenvolver outras carreiras, talvez me desse bem nelas. Mas essa dinâmica da advocacia dentro do órgão público, de tu defender um ente público, é algo muito grandioso, sabe? É muita responsabilidade. E, às vezes, o advogado privado, os nossos colegas, às vezes não conseguem ter a dimensão do que é, né? Tu ter, por exemplo, um município aqui de Caxias do Sul com mais de 500 mil habitantes, e tu estar lá numa sala de audiência representando toda essa coletividade, toda essa força do poder público, né? Quanto mais vocês, União, Estado, né? E é muito sério. Então, eu sou muito feliz por estar onde eu estou, e eu penso que esse período de assessor jurídico foi esse degrau importante para essa definição. Que bom. Foi muito legal. Que bom. A gente acaba, eu até, há um tempo atrás, eu fui apelidado na Procuradoria de Rei Sol, que Rei Sol era apelido do Luiz XIV, e que dizia Letar Semoa, né? O Estado sou eu, né? Naquela visão do absolutismo, né? Estado patrimonialista. Isso aí. E por que me apelidaram? Porque muitas vezes, bem nessa linha de, quando eu converso com os meus colegas e com os estagiários e na função até de coordenador da Procuradoria, muitas vezes, estás falando, falando da nossa atividade, e eu saliento muito isso. Nós somos o Estado enquanto representação judicial, mas muitas vezes, todos nós aqui, à exceção do Eduardo, que tem o prefeito, o presidente Lula não está aqui, o governador Eduardo Leite não está aqui, muitas vezes, as demandas para esses entes acabam caindo no colo do advogado público, as demandas da União no colo da advogada da União, as demandas questões tributárias, essas questões que agora está bastante em voga nas questões de negociações, tudo mais, essas demandas todas no Procurador da Fazenda Nacional e as demandas do Estado no Procurador do Estado. E eu, pelo menos, vejo assim, essa postura me dá muito mais trabalho, mas também me dá muito mais realização, eu me coloco nessa posição de receber a demanda e tentar, mesmo que ela não esteja ainda judicializada, tentar dar o melhor encaminhamento possível e até já falando um pouco da atividade da PGE do Rio Grande do Sul, hoje, com uma efetividade, eu fico muito feliz de falar isso, porque o atual Procurador-Geral do Estado, o doutor Eduardo Cunha da Costa, ele foi recebido por mim, recém ingressando na Procuradoria, ele foi primeiro para Santana do Livramento e logo depois veio para Caxias do Sul, ele tem 10 anos a menos do que eu de idade e 10 anos a menos do que eu de Procuradoria e nós conversávamos muito sobre a visão que a gente tinha de PGE, o que seria a advocacia pública e hoje eu brinco com ele, o Otos está conseguindo fazer aquela advocacia pública que a gente defendia e qual que é essa advocacia pública? Hoje, a Procuradoria-Geral do Estado, obviamente, com grande apoio do governador, nós temos um procurador em cada secretaria ou órgão da administração pública e isso forma uma rede que é extremamente positiva para nós, no nosso dia a dia, mas para a sociedade, porque qualquer demanda que hoje eu receba, eu tenho um colega que está atuando diretamente lá no órgão responsável por aquela demanda e é a tal que está lá na nossa lei orgânica, a lei 11.742, de 17 de janeiro de 2002, a lei complementar estadual que a gente chama a lei da advocacia pública, no artigo 2º, num dos incisos, está lá, a advocacia preventiva, que eu acho que é uma das funções importantes que todos nós temos, como eu falei agora há pouco, essa questão está muito em voga, transação, mediação, conciliação e a gente tem que se envolver nisso para dar um, prestar um serviço de maior qualidade à comunidade, resolvendo os problemas do ente e resolvendo os problemas do cidadão com o ente, eu acho que é mais ou menos por aí, que demais. Bom, eu queria ouvir de vocês um pouco sobre, até para a gente levar um pouco essa curiosidade para as pessoas. Aliás, a gente, só para introduzir isso, por que disso, nós tivemos um evento da OAB local, tempos atrás, onde se falou um pouco sobre a advocacia pública, algumas questões práticas e tal, e no intervalo do evento, assim, as pessoas, os colegas da OAB, advogados privados, que não são próximos a essas nossas realidades, do nosso cotidiano, vindo impressionados, ah, que legal, eu tinha curiosidade de saber disso, que legal isso e tal. Então, por isso da proposta de a gente estar falando aqui um pouco sobre nós, pessoas, mas também falando sobre a realidade dos entes, dos nossos órgãos jurídicos, onde a gente atua, para saber. Então, eu queria trazer isso para a mesa aqui, quero começar pela doutora Caroline. O que é a Procuradoria Geral, da União, quantos procuradores tem, quantos advogados da União tem, qual é a abrangência aqui, Caxias, região, o que é, como é que é a autonomia do profissional que atua ali, que peticiona, alguém precisa revisar, alguém precisa, cada um tem uma realidade. Eu me lembro quando eu entrei na Procuradoria do município, há 20 anos atrás, todas as petições que eu fazia, que eu assinava, tinha, ao lado do meu nome, tinha o nome do Procurador Geral, que tinha que assinar junto. Eu achava, eu vi da realidade ali da PGA, eu acho que esquisito isso, e parecia assim, que era tipo uma mordaça, assim, deixa eu revisar o que tu fez aqui para ver se eu, se posso encaminhar isso aqui. Enfim, então eu queria trazer aqui e ouvi-los também, né, como é que é a realidade, como é que é o trabalho de vocês, como é que é? Sim, então, a Procuradoria Geral da União, ela é um órgão da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União surgiu, foi debatida na Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, a partir daí, ela foi criada oficialmente pela Lei Complementar 73, de 1993, e ela está presente hoje em todos os estados da federação. Ela é uma instituição capilarizada, com atuação transversal. A finalidade da Advocacia Geral da União é promover a defesa judicial e extrajudicial do Estado brasileiro. Ela é composta por quatro carreiras jurídicas, que é o Procurador do Banco Central, o Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União. O ingresso nessas carreiras jurídicas se dá mediante concurso público. Então, é um concurso público que vai ter uma prova objetiva, uma prova dissertativa, uma fase de inscrição definitiva, avaliação oral, sindicância da vida pregressa e avaliação de títulos. Não existe membro, hoje, da Advocacia Geral da União que não ingresse mediante concurso público. Os membros são concursados. E, a partir disso, cada membro prestou concurso para uma dessas carreiras jurídicas, vai ser lotado em um local designado, ou pela sua classificação, enfim, de órgão contencioso ou de consultivo, no caso da Procuradoria Geral da União. Assim como falou, colocou bem o Rafael, a Procuradoria Geral da União está presente em todos os ministérios. Então, nós temos um consultor jurídico em todos os ministérios da República. Então, a partir deste formato, cada carreira, cada membro de carreira tem a sua autonomia, a sua independência. mas nós somos regidos por normativos, né? Então, nós seguimos essas regras, essas normas gerais que são construídas em cada âmbito, seja na Procuradoria Geral da União, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na Procuradoria Geral Federal. Então, nós possuímos uma liberdade de atuação dentro das normativas que são construídas por cada instituição. E, como eu vinha dizendo, foi um longo processo de construção da Advocacia Geral da União, de conseguir se estruturar dessa forma, nessas carreiras e com esse formato que nós possuímos hoje, com essa organização. Inicialmente, lá em 93, nós não tínhamos sequer o concurso. O primeiro concurso para o Advogado da União foi em 1996. Então, foi um processo árduo. A carreira hoje se fala muito, olha, como é boa, vamos fazer concurso para o Advogado da União, para a Procuradora da Fazenda Nacional, mas quem viveu os primórdios da instituição sabe que foram, que a instituição foi construída com muito, muito, muito trabalho. e na época mesmo, quando eu ingressei na carreira em 2005, nós estávamos construindo coisas muito importantes, que era uma estrutura mínima, a própria estrutura física das unidades nós não possuíamos como nós possuímos hoje. Nós não tínhamos membros suficientes muitas vezes para cumprir todas as audiências e nós éramos, eu sempre digo, resolvedores de problemas, de situações, nós tínhamos que apagar incêndios, como se diz, né? E hoje, depois de 30 anos de consolidação, nós conseguimos mudar essa postura para sermos apresentadores de soluções, mas não foi algo simples, não foi algo fácil. então é prazeroso, né? Estar nesse momento da história da AGU em que a gente já consegue ver as coisas de uma forma um pouco mais amena, em que a gente já consegue pensar, né? Em entregar soluções de uma forma mais tranquila, né? Para o cidadão. porque o propósito da instituição realmente é promover a segurança jurídica do Estado em benefício da sociedade. Então, de nada adianta, né? Cumprirmos todas as nossas funções se nós não pensarmos no cidadão que vai receber o nosso serviço. Isso. E a AGU, então, nós temos aqui na mesa, então, dois integrantes da AGU, ele da área da Fazenda Nacional tributária. E aqui, a Procuradoria-Geral da União basicamente representa a administração direta. Seria isso? Sim, então, a Procuradoria-Geral da União tem por missão a defesa da administração direta. Nós representamos a pessoa jurídica de direito público interno da União e os seus ministérios. A Procuradoria-Geral Federal faz a defesa da administração federal indireta, autarquias e fundações públicas federais e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Thiago vai explicar melhor, faz a defesa tributária do Estado brasileiro. E ainda tem a Procuradoria do Bacen que é apenas para uma autarquia que é o Banco Central que é considerada hoje uma autarquia especial também. E estão em quantos aqui na Procuradoria-Geral da União aqui em Caxias? Nós somos quatro, na realidade, três advogados à União, mas depois a gente vai, eu vou explicar um pouquinho, não faz mais tanto sentido essa questão da lotação física, né, nas unidades para nós, porque nós fomos estadualizados em 2018 e regionalizados em 2021. então nós estamos fisicamente ainda lotados, né, num determinado, numa determinada cidade, numa determinada procuradoria, mas a nossa atuação, ela perpassa o Estado porque ela é regional, então nós representamos a Procuradoria-Geral da União em mais de um Estado, né, conforme a região de atuação, no nosso caso, a quarta região. É, a Procuradoria da Fazenda Nacional ainda está num processo ainda meio termo entre estadualização e regionalização, né, porque a gente ainda atua mais prioritariamente nos processos do Rio Grande do Sul mesmo, né, mas não existe mais a Procuradoria de Caxias cuidando dos processos da região de Caxias. Tem colegas que inclusive estão em teletrabalho, nem moram no Rio Grande do Sul, mas trabalham nos processos daqui, né, então nem sei quantos procuradores, realmente, eu não sei quantos procuradores de Caxias do Sul tem, porque na verdade não tem procuradores da Fazenda Nacional de Caxias do Sul. Eu trabalho presencialmente, tenho outros colegas que trabalham presencialmente, mas tem outros colegas que trabalham de casa, né, home office, enfim, mas você chega a atuar em processos que não são aqui de Caxias? Sim, sim, Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo, enfim, e agora, recentemente, no caso da Procuradora da Fazenda Nacional, as execuções fiscais, né, houve uma mudança na estrutura do TRF4, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que eles extinguiram várias de execução fiscal em Santa Catarina. Então, tem algumas execuções fiscais de Santa Catarina que estão com a atuação de juízes federais no Rio Grande do Sul, né, mas por enquanto, não sei até quando, mas por enquanto, os procuradores de Santa Catarina, os procuradores da Fazenda Nacional que estão lotados em Santa Catarina, continuam cuidando dessas execuções fiscais, apesar delas estarem agora remanejadas para várias do Rio Grande do Sul, mas para você ver como essa questão de fronteiras, né, no âmbito federal está quase que perdendo o sentido, né, a única fronteira que sobrou, né, talvez seja das regiões, mas mesmo assim, né, já estão, pelo menos para Justiça do Trabalho, parece que já estão fazendo um concurso nacional para você poder ser lotado em qualquer tribunal regional do trabalho, acredito que em breve vão fazer o mesmo para juízes federais também. O procurador vai fazer nacional, o advogado da União, na prática, você faz um concurso que é nacional, né, e isso aí está cada vez mais presente. E é interessante que isso é uma tendência em todo o sistema do judiciário, né, agora nós temos aqui na Justiça Estadual, tem a Multicomarcas, onde os servidores dos dos fóruns, eles vão começar a movimentar processos de todo o Estado, então, o servidor do fórum lá de Itapejara vai estar movimentando um processo aqui de Caxias do Sul, e assim vai, então, o que já é uma realidade para vocês, está sendo implementado a nível de judiciário, de movimentação de processo, e inclusive estava falando com o corregedor do Tribunal de Justiça, ele dizendo do grande desafio que eles têm, na verdade, ele transformar aqueles serventuários que eram os que furavam folhas, grampeavam, tiravam o grampo, numeravam as folhas do processo e transformá-los em pessoas com conhecimento tecnológico e conhecimento jurídico para fazer pequenos atos ordinatórios, decisões e tal, enfim. É o advento do processo eletrônico, ele... É uma transformação total. Nós, na Procuradoria-Geral do Estado, a gente está exatamente terminando essa transição, vocês já estão há mais tempo com os processos eletrônicos, a Justiça Federal começou antes, mas nós estamos já num processo de quase 100% de virtualização, ainda temos os processos, como é que a gente ainda peticiona, como zincas em folhas, em papel, mas a gente está nesse processo e também estamos passando dentro da Procuradoria numa ideia também de atuação mais ampla, tentando especializar inclusive as Procuradorias Regionais, que ainda somos meio clínico-geral, mas já estamos nesse processo de especialização, mas só para não fugir do tema, no caso da Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria congrega todas essas atividades, que na União temos três carreiras, quatro carreiras, contando com o Banco Central que desempenham essa função, no caso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, nós fazemos a representação judicial da administração direta, nós também fazemos a representação judicial da administração indireta. Na origem ali da lei orgânica que consolidou a Procuradoria-Geral do Estado tem mais de 50 anos, mas em 2002 tivemos um marco importante que foi a nossa lei orgânica e com ela vieram as competências e nela estabeleceu-se que a representação ordinária da PGE é administração direta e administração indireta englobando fundações públicas de direito público e autarquias. Então, a sociedade de economia mista, como por exemplo o Banrisul, não são e não eram representadas pela Procuradoria. Mas, com uma recente legislação trouxeram para nós também a representação das fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. Isso é uma aula complexa de direito administrativo, mas, por exemplo, a fase, a fundação de assistência socioeducativa, que é a antiga FEBEM, ela é uma entidade, é uma fundação pública em que, pese o serviço que ela presta, é extremamente público e importante, mas a personalidade jurídica era de direito privado e ela não era representada pela Procuradoria, ela tinha os seus próprios advogados. E agora, ano passado, essa legislação foi editada, então a Procuradoria Geral do Estado assumiu. Mas as sociedades de economia mista, como um exemplo bem significativo é o Banrisul, eles continuam tendo os seus advogados próprios. E vocês são em quantos aqui? Atualmente, nós somos em 11 procuradores, precisaríamos, a gente ainda não está nessa regionalização ampla, pela quantidade e volume de processos que a gente tem. A gente precisaria ser, precisaríamos ser pelo menos uns 20, mas somos em 11, mas diferentemente do que a gente estava falando em que o Eduardo não foi só o primeiro, ele foi o primeiro e durante muito tempo o único assessor jurídico que nós tínhamos. Hoje nós já temos uma estrutura bem melhor de assessoria, a gente está com quase 30 analistas jurídicos hoje, que nos dão um suporte fundamental, eu aproveito até o ensejo aqui para elogiar a minha equipe, a minha equipe de pessoas extremamente comprometidas nessa função de assessoramento à atividade fim dos procuradores, são imbuídos desse espírito também, não apenas o procurador na atividade fim, mas os analistas jurídicos, nossos técnicos, nós temos também técnicos contadores, são o nosso braço direito, esquerdo, sem eles a gente não consegue, eu até fiquei pensando que quantidade de trabalho se tinha na época que o procurador geral tinha que dar um visto em todas as petições feitas pelos procuradores do município, isso hoje é absurdamente inviável, não existe, porque com a evolução tecnológica, as próprias demandas viram tecnológicas, então hoje com um enter tu faz milhares de petições, milhares de iniciais, viram milhares de processos, execuções fiscais, enfim, e o judiciário ele não tem como se manter ainda na visão artesanal, por isso que estamos evoluindo nesse sentido, e temos um projeto, a própria Corregedoria Geral de Justiça deve implementar em breve, se eu não me engano, já era para setembro, nós vamos ter uma vara em Porto Alegre que vai ser a que vai concentrar todas as execuções fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, os processos antigos vão continuar tramitando nas varas de origem, mas todos os novos vão ser concentrados em Porto Alegre, obviamente que essa vara vai ter uma estrutura gigantesca e nós vamos fazer similarmente a vocês, estaremos atuando aqui no interior e peticionando nos processos de Porto Alegre. Mas eu estou com inveja de vocês, ele falou que tem 30 assessores, é isso? 30 só em Caxias. Isso, isso. Olha, eu não sei no caso de Carolina, mas para mim seria maravilhoso se isso acontecesse com a gente. É, agora realmente deu uma inveja pesada aqui, porque eu não sei realmente, não conseguiria quantificar quantos procuradores, não sei nem quantos procuradores da fazenda atuam no Rio Grande do Sul, mas são, pelo menos são, de cargos, temos 2.400 para o Brasil todo, né? E é um problema, pelo menos no caso da procuradora da fazenda, ter muitos cargos de procurador, até uma quantidade, né? Ok de cargos de procurador, mas não tem cargos de assessoramento. É, isso é bem importante. Então nós temos servidores, né? Servidores que atuam em algumas tarefas administrativas, estagiários, terceirizados, mas obviamente eles não podem fazer algumas coisas que um assessor jurídico poderia fazer, né? Bem, isso aí realmente é uma questão que foge, né? É o meu controle, né? Mas eu só queria registrar realmente a minha inveja da quantidade mas Thiago e inclusive na fala da Carolina, a questão de da evolução, né? Eu me sinto te ouvindo falar veio um pouco assim a memória e um orgulho saudável de fazer parte dessa evolução, né? Porque às vezes a gente tem que estar lá no fundo do poço para tomar um impulso e crescer e eu acho que a história da Procuradoria do Rio Grande do Sul ela acabou passando por isso porque nós tivemos inclusive foi na época que eu entrei eu entrei no ano 2000 e eu acho assim olhando para a minha história foi o pior período assim de estruturação questão remuneratória, né? era realmente muito complicado e a partir dessa situação muito precária a carreira toda se une e começa a exigir do governante ó, vocês querem uma advocacia pública de qualidade vocês têm que dar condições e hoje a Procuradoria não é o ideal não é o ideal em vários aspectos como todos nós somos servidores públicos e sofremos as carências próprias da administração pública mas sem dúvida nenhuma eu olho para quando eu entrei e olho como estamos estamos muito bem obviamente que podemos podemos melhorar podemos nos aprimorar mas como eu estava dizendo estou aqui na frente com o único analista jurídico que eu tinha e hoje eu tenho uma quantidade muito boa a gente consegue especializar as matérias e sem dúvida nenhuma para fazer um trabalho de qualidade a gente precisa de um bom assessoramento também a Procuradoria da Fazenda também tem uma característica um pouco diferente a Karina aqui apontou que a AGU é um órgão relativamente jovem porque de certa forma nasceu com a Constituição de 1988 mas a Procuradoria da Fazenda Nacional ela já existe de muito tempo na verdade a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem uma dupla vinculação ela tem uma vinculação jurídica à Advocacia Geral da União mas ela tem uma vinculação administrativa ao Ministério da Fazenda então administrativamente vocês forem ver lá o contra-cheque enfim nem tem contra-cheque hoje em dia mas eu estou vinculado o órgão da Procuradoria Geral da Fazenda está vinculado administrativamente ao Ministério da Fazenda a Procuradora Geral da Fazenda Nacional responde ao Ministro da Fazenda diretamente pelo menos no que afeta ao cotidiano administrativo então quando nós temos uma estrutura se você for ver o que é o cargo de Procurador da Fazenda Nacional ele remonta ao antigo cargo de Procurador dos feitos da Coroa e da Fazenda da época das ordenações eu acho que Manuelinas Afonsinas sei lá de antes da época do Brasil Colônia então o cargo de Procurador é antiquíssimo mas o desenvolvimento enfim do órgão da carreira ele se deu muito dentro do Ministério da Fazenda e um pouco de certa forma não vou dizer subordinado mas muito vinculado também à Receita Federal a Procuradoria da Fazenda pelo menos essa parte administrativa os servidores da Procuradoria da Fazenda muitas vezes eram servidores da Receita Federal tem ainda essa questão ainda pendente na estrutura da enfim da estrutura administrativa do Ministério da Fazenda ainda não resolvido parece que agora estão criando uns cargos da AGU de assessores enfim não sei se é de assessores mas enfim da AGU e que como cargos da AGU vão servir para todos os órgãos que estão vinculados juridicamente à AGU mas essa questão da dupla vinculação parece legal mas não sei se é tão legal assim porque cria também essas certas dificuldades mas eu também não estou aqui para ficar falando mal dessas questões administrativo-políticas olha só é bem interessante ouvir todas essas histórias e comparar com uma história assim de procuradoria do município de Caxias é uma história que é costurada de uma maneira muito diferente porque como se salientou a nossa procuradoria está na sala do lado do chefe do executivo então nós estamos muito próximos ao poder estamos muito próximos de onde são feitas as leis porque a câmara dos vereadores aqui do lado então nós estamos assim nós temos um cenário bem diferente assim e eu me lembro quando nós criamos a associação dos procuradores do município Caxias do Sul e quando nós decidimos criar a associação foi quando o procurador chefe lá chegou de dedo na cara de uma procuradora assim você faça desse jeito que eu estou mandando porque senão eu vou te processar enfim história do passado nem é bom lembrar muito mas ali a gente precisa se proteger de uma maneira se unir como a gente faz para se unir cada um está de um lado vamos criar uma associação nos organizamos enquanto associação eu comecei a me envolver desde o início eu fiquei os primeiros seis anos eu fiquei como presidente e busquei me envolver com movimentos de procuradores municipais e tem muitos Brasil afora e comecei a viajar comecei a me vincular com o pessoal de Porto Alegre comecei a Brasília lá ter a associação nacional dos procuradores municipais e eu me lembro inclusive de estar um dia numa sala do Conselho Federal da OAB com vários procuradores municipais de grandes capitais interior e começar a falar sobre honorários advocatícios os honorários porque não sei o que e aí olha eles recebem honorários uma realidade totalmente diferente do Rio Grande do Sul e eu levantei a mão pode falar eu sou lá de Caxias do Sul eu quero dizer que lá a gente não recebe honorários de sucumbência todo mundo me olhou com uma cara de espanto para onde é que vai os honorários para onde é que vai esse dinheiro a gente tem uma orientação de era um alvará em folha a gente tem a orientação de no verso do alvará escrever deposite-se o valor desse alvará na conta do município e tal e entregava lá então os honorários da parte vencida sucumbente iam para o ente público mesmo já tendo estatuto da OAB e tal então já era uma coisa assim e a gente criou o jargão que do Mampituba para baixo ninguém recebia honorários que era uma realidade inclusive da PGE e aí veio o novo CPC e foi uma briga e nós tínhamos uma outra situação também na lei orgânica do município de 1990 se falava em existir um órgão jurídico único para defender a administração direta e indireta só que isso não existia nunca chegou a ser regulamentado então essa foi uma bandeira que a associação levantou também para que a gente pudesse criar a advocacia geral do município como dizia a lei orgânica e isso foi criado agora em 2020 onde a gente conseguiu criar um único órgão jurídico que concentra a defesa da administração direta e indireta e embora fisicamente os colegas ainda estejam lá nas autarquias mas todos respondem a um único órgão que é essa a AGM e ali especialmente com o advento do CPC conseguimos colocar a questão dos honorários que é uma exigência da lei enfim mas não sem muita briga não faltou dificuldade não faltou briga articulação e conversa e reunião e fala com vereadores e fala com autoridades para construir algo que já estava sem regulamentação há mais de 20 anos então tudo é muito foi muito mais difícil agora observem a grande dificuldade que nós ainda temos a carreira da advocacia pública municipal não está na constituição federal lá nós temos o artigo do advogado da união nós temos as procuradorias dos estados mas não fala das procuradorias dos municípios então nós precisamos nesse grande movimento da associação nacional dos procuradores municipais estar e eu já fui sete vezes a Brasília para percorrer os corredores do anexo 4 do congresso para visitar todos os deputados gaúchos senadores gaúchos porque nós tínhamos então uma PEC proposta de emenda constitucional e essa PEC ela foi votada na na Câmara e chegou no Senado que quiseram criar uma emenda com o que era a redação da PEC junto aos procuradores dos estados então seria dos estados do Distrito Federal e dos municípios advocacia pública só que daí a emenda ela sugeria não dos municípios então somente dos municípios acima de tantos mil habitantes então criava uma cisão uma 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 distinção entre algumas advocacia pública de municípios pequenos e outros de grandes municípios isso aí acabou sendo arquivado não foi adiante agora este ano 2023 surgiu uma nova PEC onde ela já traz de início isso então municípios até com mais de 60 mil habitantes devem devem ter ser organizados em carreira os procuradores e tal o que acabaria dispensando me parece os municípios menores e são milhares de municípios abaixo de 60 mil habitantes dispensados de ter um corpo de procuradores organizados em carreira selecionados por concurso público e tal então essa é uma dificuldade que nós estamos tendo a nível nacional pessoas a favor vamos regulamentar e colocar logo na constituição e outros dizem assim não mas nesse formato não dá para colocar na constituição hoje nós temos o STF diz claramente sim os procuradores municipais são a advocacia pública municipal são a advocacia pública da constituição embora não esteja expressamente ali está tudo certo mas seria muito bom se tivesse expresso ali né e a maneira como estão querendo expressar isso tem dado muito conflito muito diferente essa questão eu acho que ela está ela está interligada com a questão da autonomia e tudo tem dois lados o que eu imagino obviamente aqui sempre partindo da premissa da boa fé de todo mundo não vamos entrar no detalhe eventual politicagem ou querendo só proteger os meus mas vou pensar que todo mundo está de boa fé e pensa bom se eu estou num município muito pequeno e eu tenho apenas um procurador do município e ele agora é concursado antes ele era um CC da minha confiança eu o prefeito e se esse for passou no concurso mas ele é um adversário político eu acho que muito passa especialmente nos municípios pequenos isso é muito mais fica muito mais evidente né e especialmente eu já participei de eleições tenho amigos que concorreram que ganharam e que perderam em municípios pequenos e nos municípios pequenos essa questão da política é muito é muito acirrada então eu acho que passa muito por isso por outro lado que aí eu falo da questão da autonomia sem dúvida nenhuma a segurança de termos cargos concursados pessoas habilitadas que não sofram a ingerência política no exercício das suas atividades isso dá uma segurança e atende muito claramente ao interesse ao interesse público por outro lado também temos aquela situação e a gente não vai aqui ficar tapando só com a peneira existe aquela pseudo segurança do concursado que quando entrou ele tem uma postura de agora eu me aposentei em vez de ter uma visão de que agora que eu consegui passar no concurso eu vou usar o poder que está sendo me dado para transformar a realidade para melhor que eu acho que essa que deveria ser a postura também tem isso e eu acho que nós estamos exatamente num momento em que todas as questões estão sendo discutidas o próprio modelo de estado brasileiro qual que é o modelo de estado brasileiro tu falaste aí da questão dos honorários advocatícios o Supremo acabou decidindo independentemente de no conceito de ser uma verba privada que está limitado ao teto constitucional então eu por exemplo em função do tempo de serviço que eu tenho das funções chefia que eu exerço eu não eu não ganho honorários advocatícios né há sempre o estorno do teto constitucional ganho bem sem dúvida nenhuma não vou reclamar dessa dessa questão mas são conceitos né são conceitos jurídicos que a gente tem que pensar o mesmo que exige da gente uma eficiência e competência igual ou melhor do que o melhor advogado privado é aquele que também quer limitar os ganhos né então esses dois conceitos muitas vezes eles eles não conversam agora acho que é uma luta justa né porque sem dúvida nenhuma obviamente que quem está nos ouvindo aqui eu sou advogado público talvez eu esteja puxando a brasa para a nossa sardinha mas sem dúvida nenhuma pela experiência que eu tenho de 23 anos de procurador de advogado público uma advocacia pública quem ganha é a sociedade e ela não fica sujeita aos sopros dos ventos políticos eleitorais né um advogado público ele vai viabilizar a política pública do governo que for eleito seja mais para a esquerda ou para a direita com segurança jurídica né então um advogado público valorizado significa uma política pública bem executada e não vai redundar em processo judicial né é com pequenas variações a gente vai mudando a a visão das instituições né as quais nós pertencemos mas com as mudanças né de governos altera-se um pouquinho a visão mas não se altera o cerne né aquelas questões de base aquelas questões duras nunca são alteradas então na AGU a mesma coisa nós somos membros da advocacia geral da união mudam-se os governos mas nós vamos continuar desempenhando com rigor a nossa função de advogados públicos mostrados na legislação e na legitimidade dos atos administrativos né muda-se um pouco o conceito é nós procuramos sempre ter aí alguns valores como integridade e dentro de integridade o que nós passamos de repente a visualizar nesse período pós-pandemia seria talvez de valorizar um pouquinho mais o cidadão que está na ponta e é o recebedor dos nossos serviços públicos então muda-se um pouco mas o núcleo duro da nossa atuação enquanto advogados públicos não se altera muito bem pessoal vou precisar encerrar está muito bom a gente está começando a embalar aqui né mas nós vamos precisar encerrar aqui quero agradecer a presença de vocês por ter aceitado o convite e o pedido né para que estivesse aqui comigo quero agradecer a equipe que ajudou também e passar algumas informações o podcast questão de ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais youtube facebook instagram e o spotify da UAB Caxias não esqueça de curtir compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais mais informações acesse o nosso site o abcaxias.org.br também agradecer o patrocínio da empresa AR Master Sul assessoria documental e agradecer a todos pessoal prazer estar com vocês chamo vocês não apenas de doutores ou colegas mas também amigos agradeço pela parceria tá bem muito obrigada obrigado